Música Realmente não tem uma fórmula, porque o que acontece, pastor Ana? A mulher, ela vai contar a partir da versão dela, da dor dela ou da forma que ela está vendo o relacionamento. E o marido vai contar a partir da versão dele. E às vezes nenhum dos dois está falando toda a verdade. Então, normalmente quando é um problema mais sério, como é que eu lido? Eu escuto os dois, depois eu escuto só a esposa, depois eu escuto só o marido, depois eu junto eles novamente. Então isso não é um atendimento só, né? Dependendo da situação, às vezes a gente caminha um mês. Tem pessoas que eu estou há um ano tratando de coisas muito sérias que aconteceram. Então a gente vai tratando, a gente vê a evolução, mas tem evolução que é mais demorada, tem evolução que é mais rápida. Então assim, tudo isso vem com discernimento de Deus. Lógico que eu não faço isso todo atendimento, né? Toda atendimento eu vivo de costas, mas naquele dia específico Deus me deu aquela direção naquele momento. Porque eu vi que não era nada assim, uma disfunção gigantesca. Era algo, só um alinhamento deles. Então eu quis que eles mesmo entendessem que eles podiam se alinhar sem a presença pastoral. Mas se eles precisarem do pastor, nós estamos ali. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti